Nós gostamos de acreditar que tomamos nossas decisões racionalmente, não é? Racionalidade é um assunto muito antigo na história da humanidade Talvez os primeiros pensamentos registrados nesse sentido remontem lá na Grécia Antiga com Pitágoras, o famoso do Teorema de Pitágoras da soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado E racionalidade é baseada no conceito de razão que por sua vez pode ser definida como a capacidade de aplicar lógica e derivar conclusões baseadas em informações existentes de uma forma consciente, geralmente buscando a verdade O método científico é fortemente baseado nesses conceitos Então eu lhe pergunto, você usaria um software feito por um adolescente? Sim? E se for um software assim muito importante, tipo o seu sistema operacional? E se fosse baseado em algo que você tem muito apreço, como uma interface que você gostava muito? Será que o seu lado racional não vai ser afetado por questões sentimentais, tipo de nostalgia? Será que tudo isso já aconteceu com você em algum momento? O vídeo de hoje é o Diolinux Responde, o nosso quadro de perguntas e respostas com participação exclusiva dos membros aqui do canal Se você já sabe como funciona, eu te peço alguns segundos de paciência para eu poder explicar para quem ainda não conhece todos os detalhes, beleza? Nós temos um sistema de membros aqui no canal o qual você também pode se afiliar a partir de apenas R$ 2,99 por mês Essas pessoas nos ajudam a continuar produzindo conteúdo como esse próprio vídeo aqui e em troca elas ganham várias recompensas também Uma dessas recompensas é poder participar ativamente desse quadro Diolinux Responde Então, uma vez por mês eu faço um post na aba da comunidade aqui no YouTube onde todos os membros têm a oportunidade de enviar uma pergunta São sempre muitas perguntas e tem assuntos bem variados, assuntos diversos A gente escolhe algumas e o resultado é esse vídeo aqui Bacana, né? Se você quiser participar da edição do próximo mês considere se tornar membro aqui do canal É só clicar no botão abaixo aqui do vídeo escrito seja membro e conferir as opções Algumas das perguntas são mais pessoais, tipo essa aqui do Arthur Gil, como você e a Luana lidam com o home office e a necessidade de passar tempo de lazer juntos? O que mais ajuda vocês a manterem a relação casa-trabalho saudável? Nós temos um episódio do nosso podcast chamado Não se estresse com a rotina de trabalho em que a Luana participou Nós contamos um pouco de como funciona, na verdade, pra gente ou melhor, como nós fizemos funcionar Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ouvir depois desse vídeo Eu acho que responde bem essa pergunta E falando em Diocast, nós vamos fazer uma gravação ao vivo do nosso podcast no servidor de membros do Discord Então, você que é membro, fica ligado pra participar Nós vamos responder mais dúvidas que foram deixadas pro Diolinox Responde ao vivo, beleza? E vocês vão poder fazer mais perguntas na hora também, se quiserem Uma coincidência que nós tivemos nas perguntas desse mês me fez querer fazer esse vídeo, na verdade O João perguntou pra gente aqui Se eu acho possível o Ubuntu voltar a usar o Unity no futuro Unity é aquela interface antiga do sistema E o José comentou sobre o projeto Ubuntu Unity Que tem sido mantido aí por um jovem programador Que tem algumas certificações Linux Dizendo que ele gostaria de saber a minha opinião sobre esse projeto O Ubuntu Unity Remix, ou simplesmente Ubuntu Unity É uma versão do Ubuntu baseada em builds atuais Já tem até uma pre-build do Ubuntu 2204 LTS Rodando a interface, que não é nenhum alfa ainda Que é essa aqui que você tá vendo nessas imagens Mas que continua usando o Unity Que a canônico descontinuou lá em 2016 No mundo open source é bem comum ver esse tipo de coisa Alguém deixa de manter um projeto E as pessoas interessadas nele começam a manter ele no lugar do autor original Existe até uma certa poesia nesse tipo de coisa, né? Que só softwares de código aberto permitem de forma tão natural, até eu diria Na época que esse ambiente gráfico foi descontinuado A canônico já tava trabalhando na versão 8 do Unity Essa então é a versão 7 de um ambiente de desktop Criado com um core de aplicativos Gnome Que usava o compositor de janelas Comps O Unity era um plugin do Comps E esse plugin tava fadado a perder lugar na nova versão O Unity 8, que era construído com o toolkit QT Ao invés do GTK Que é o mesmo que o KDE usa hoje em dia Ao invés do que o Gnome usa E seria a interface convergente definitiva, digamos assim Que o Ubuntu iria usar tanto nos desktops Quanto nos smartphones com o sistema da canônico Assim como o Unity 7 ainda vive através desse projeto O projeto do Unity 8 Especialmente com o Ubuntu Fone, o Ubuntu Touch Continua vivendo também através de voluntários da comunidade UbiPorts Ambos sem envolvimento direto com a canônico Nunca diga nunca Mas a verdade é que hoje não existe nenhum motivo Para a canônico usar uma interface diferente da do Gnome Então, ainda que eu não possa dizer que isso nunca vai acontecer É algo realmente improvável Mas por que disso? Esse projeto do Ubuntu Unity Remix Não é uma prova de que ainda existe interesse nesse assunto? Bom, mais ou menos O Unity tinha sim características bem interessantes quanto a interface Porém, o que mais trazia potencial para ele Era ele ser atrelado diretamente ao Ubuntu e a canônico Uma grande empresa com muito renome no mercado de tecnologia No vídeo passado aqui do canal Falamos sobre coisas que estão atreladas ao sucesso de um produto Infelizmente, o Ubuntu Unity Remix não tem o que é necessário do momento Para se tornar bem-sucedido E parte disso é o seu líder e mentor Uma pessoa chamada Rudra Saraswat Espero que eu tenha falado certo Que é um jovem indiano que tem cerca de 14 ou 15 anos Mais ou menos nesse momento Eu não tenho dúvida do potencial dele ao longo do tempo Pessoas com esse nível de conhecimento e envolvimento Com projetos profissionais tão jovens Tendem a fazer coisas grandiosas no futuro Porém, eu não acho que o Ubuntu Unity Remix vai ser uma dessas coisas Eu até torço para estar errado, mas eu te explico o porquê Vamos aplicar isso em outro contexto Digamos que você acordou pela manhã, foi sair de casa, ligar o seu carro De repente você percebeu alguns barulhos assim esquisitos Alguns barulhos que não são usuais no funcionamento correto do seu carro Você está com problemas, aparentemente, com o seu veículo O que você faria? Você levaria o seu carro em um mecânico de renome Ou levaria para um garoto de 14 anos? O problema aqui não é o aspecto técnico Mas sim uma coisa que vem com o tempo Que é responsabilidade O garoto mal tem idade para ser responsável legal por ele mesmo E é também de se esperar que as pessoas confiem menos nele Do que na própria canônica o que faz o Ubuntu E tem mais anos de mercado do que ele tem de vida Observando a equipe que trabalha no sistema Ele parece ser realmente a única pessoa que desenvolve alguma coisa Em um sentido mais técnico O que pode querer dizer que se ele tiver prova no dia que você tiver um bug no sistema Você pode ficar na mão Pode até parecer meio engraçadinho, mas é uma realidade Mas que isso não sirva para desmotivar os jovens por aí querendo fazer coisas grandiosas O Zorion S, que hoje é reconhecido por muitos como um excelente projeto Começou como um hobby de dois irmãos ainda na adolescência Inclusive, eu utilizei o sistema deles na época que ele era feito por menores de idade Quando eu estava começando no Linux A questão é que eu não fazia ideia de como as coisas funcionavam E eu tive uma boa experiência, não vou negar Mesmo sem saber, talvez especialmente por não saber Que era um sistema feito por pessoas mais jovens do que eu O tempo é o senhor de tudo E nós não temos como saber se o jovem Rudra Saraswath Vai continuar a ter interesse nesse projeto conforme o tempo passar Inclusive, eu não posso colocar a foto dele aqui por ele ser menor de idade Mas digamos que ele decida continuar realmente o projeto Os desafios técnicos de manter o Unity eram grandes já para uma equipe de desenvolvedores grande Como o que a Canonical tinha colocado na época em que o Unity era um dos principais produtos do Ubuntu O que me diz que agora ele continua sendo um monstro E talvez até pior, porque ele parou no tempo em 2016 Primeiramente, o que esse projeto Ubuntu Unity tem feito É instalar o Unity que a Canonical ainda mantém nos repositórios Em uma versão mais atualizada do sistema O Unity nos repositórios da Canonical está no modo manutenção Porque a Canonical tem suporte para o Ubuntu 1604 LTS por vários anos E os clientes podem contratar suporte estendido Eles não vão mudar a interface do sistema LTS que está lá Mas eles vão continuar trazendo bug fixes Isso até acabar o ciclo do Ubuntu 1604 LTS finalmente Então a gente vai saber se o projeto continua realmente Depois que o suporte da Canonical acabar Existe também um trabalho visual sendo feito em relação a essa distribuição E eu devo dizer que esse visual, que eles colocaram, me agrada bastante Eu acho extremamente bonito Mas o trabalho se resume a isso Se você observar o único repositório que é específico do Ubuntu Unity Realmente você verá que nós temos apenas um pacote Para mudar o visual da animação de boot do Ubuntu Um pacote com wallpapers Um pacote com o tema Yaro Que é o mesmo tema desenvolvido para o Ubuntu mesmo Mas que troca alguns tons de cores Tipo os laranjas por roxo E também temos um pacote de configurações Que provavelmente serve para setar esses elementos como padrão na interface Eu sei que nós adoramos ver esses Wonder Kids nascer Essas crianças que parece que já nasceram com 20 anos de conhecimento Mas definitivamente, ainda que o pacote seja bonito Nós não temos nada aqui muito significativo sendo desenvolvido Você literalmente pode instalar o Unity por cima do seu Ubuntu normal Pelos repositórios da própria distro, sem mudar nada E instalar os temas e você vai ter basicamente a mesma experiência Eu não vou falar de bugs e coisas assim para essa versão Ou pelo menos não muito Porque é um sistema que não é nem um alfa ainda da versão 22.04 Então é de se esperar que tenha bugs Mas o Unity parou no tempo Como eu mencionei antes Ele parou em 2016 E muita coisa é completamente legada Como o próprio software no qual o ambiente inteiro se baseia O Comps O Comps é um software antigo Responsável por muitos daqueles efeitos de desktop Linux Que as pessoas aprenderam a amar antigamente Janelas gelatinosas Pegando fogo, tal, essas coisas assim E o Unity depende totalmente dele A última versão do Comps é de 2016 E não é uma coincidência de que a última versão do Ubuntu oficial Com o Unity seja do mesmo ano Porque era a canônica o que vinha mantendo esse compositor de janelas Visto que mais nenhum outro grande projeto continuava usando ele O Gnome partiu para o manter com o Gnome Shell E o KDE usa o Kwin há vários anos Continuar mantendo o Unity significa precisar da manutenção em um software legado O Unity é tão intrinsecamente ligado ao Comps Que sem ele, ele simplesmente não existe Então para portar a experiência do Unity para algo mais recente Que seja compatível plenamente com o Eiland E não tenha problemas futuros com drivers de vídeo E não dependa do Comps É basicamente necessário reescrever o programa inteiro Eu não estou dizendo que é impossível Mas deve ser extremamente trabalhoso E sinceramente eu não acho que esse seria o projeto da vida dos desenvolvedores do Ubuntu Unity Falo isso como um grande fã do que esse projeto representava no passado, inclusive Como eu disse, o que o Unity tinha de especial Era o que ele representava dentro do mercado O contexto no qual ele estava inserido Não necessariamente as funcionalidades Ainda que ele tenha alguns bons insights, sem dúvida O Ubuntu Mate consegue replicar o funcionamento do Unity hoje em dia Sem depender do Comps O KDE também E até o Gnome Shell com algumas extensões corretas Consegue emular mais ou menos essa situação O próprio Zorion S Pro tem uma versão da interface que meio que imita isso Se a Canonical der mais atenção ao desktop e realmente decidir investir nisso É possível que alguns elementos do Unity sejam trazidos de volta Mas não o código do Unity de verdade O Gnome também é base do ambiente do Unity 7 E o projeto Gnome se move num caminho totalmente diferente do que o Unity se movia Há uma década atrás e continua se movendo O Unity usa conceitos como os menus globais Que não são aplicáveis ao conceito de header bar que o Gnome usa hoje em dia Isso significa que aplicativos como o Gnome Discs ou o monitor do sistema Precisam ser envelopados pelo Comps para desenhar janelas O que causa esses visuais meio esquisitos aí Como você pode ver Talvez um bug dessa early build, claro Mas é uma amostra dos patches que precisam ser desenvolvidos Para que o Unity seja coerente visualmente nos dias de hoje O que nos faz voltar ao ponto da racionalidade Alguém querer usar esse Ubuntu Unity hoje em dia Seria algo totalmente voltado à emoção Nostalgia ou até a sensação de fazer Talvez parte de um projeto emergente Racionalizando sobre isso Um sistema operacional é algo sério Por mais que seja transparente Para a maior parte dos usuários Ele é potencialmente o software mais importante do seu computador Junto com o navegador de internet hoje em dia E eu não deixaria ele nas mãos de um jovem adolescente Conscientemente Por mais brilhante que essa pessoa seja Coisa que eu não posso afirmar Porque eu não conheço ele de verdade A única coisa que a gente sabe São coisas que ele fez e coisas que ele falou na internet Mas pense assim Se fosse um adulto, o desenvolvedor E talvez até outro projeto qualquer Não necessariamente esse Certamente nós diríamos que não passa de uma remasterização do Ubuntu E é exatamente isso que o Ubuntu Unity é hoje em dia Eu torço para que o sistema tenha futuro Nada melhor do que ter minha boca calada Para um projeto que eu gosto tanto Como é o caso do Unity Mas até lá eu vou continuar não recomendando Pensando em como eu era quando eu tinha 15 anos E como eu sou hoje com 30 Eu sinto uma certa segurança em afirmar Que o mundo que eu achava que eu veria Nem de longe é o que ele se tornou Todas essas mudanças de mercado que nós discutimos Se acumulam como motivos para eu desejar Boa sorte para projetos como Ubuntu Unity Mas acreditar que ele tem muitos desafios para superar Para se tornar algo realmente relevante na história Mas no mínimo o trabalho do Rudra é inspirador para muitos Inclusive para mim Que gostaria de conhecer metade do que ele aparenta conhecer Quando tinha essa idade Então vamos relatar Bom que vamos voltar Vamos trabalhar E aí E aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver